Olá, boa noite. Hoje está no ar mais um Plano de Jogo e vamos aos principais assuntos do esporte desta quarta-feira. Lincar o Corinthians esta noite por uma vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Visando classificação antecipada, Grêmio foca na vitória amanhã no Paraguai. Guarani de Bagé, 110 anos de história e títulos. E uma entrevista com a Secretaria de Esportes de Porto Alegre sobre Bocha. E hoje é dia de Copa do Brasil. Pela quarta fase da competição tem um novo duelo entre colorados e corintianos. Mas só um sobrevive. Logo mais às 9h45, o Corinthians e o Internacional entram em campo na partida de volta pela quarta fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Colorado empatou em 1x1. Para hoje, o Colorado precisa fazer gols. Isso mesmo, no plural, gols. Além da vitória, o empate em mais de um gol favorece o time gaúcho. Caso se repita o mesmo placar do Beira-Rio, a decisão vai para cobranças de pênaltis. O Inter, além do goleiro Danilo Fernandes, que já não jogou a primeira partida, tem como desfalques o lateral Carlinhos, Edenilson e o capitão D'Alessandro, que acusou dores no calcanhar esquerdo. Em seu lugar, estreia como titular o chileno Felipe Gutiérrez. Já o Grêmio está em solo paraguai e o clima é de mistério. Renato Portaluppi não revela quem começa jogando nesta quinta-feira. O último trabalho antes da partida aconteceu agora há pouco, sem definição de equipe. Apenas com o tradicional rachão. Mas a tendência é de que o time seja time misto ou completamente reserva. O Grêmio treina para encarar o Guarani do Paraguai pela terceira rodada do Grupo 8 da Libertadores. Os dois times dividem a liderança do grupo com duas vitórias e devem os dois classificados deste grupo. Portanto, a partida tem um caráter de decisão para as pretensões de ser o primeiro colocado. O jogo é amanhã em Assunção, no estádio Efensores del Chaco. E uma vitória do Tricolor encaminha a classificação para a próxima fase. O que daria certa tranquilidade para encarar a pedreira de domingo contra o Novo Hamburgo. Hoje é dia do índio e com ele também é aniversário de um tradicional clube gaúcho. Trata-se do alvirubro da Rainha da Fronteira, o terceiro time com mais títulos gaúchos no estado. Hoje o Guarani de Bagé completa 110 anos de uma história pra lá de especial. Foi no 19 de abril de 1907 que 11 pessoas se reuniram na Praça da Matriz em Bagé e fundaram o Guarani Futebol Clube. As primeiras camisetas usadas pelo clube eram do Nacional de Montevidéu, mas logo surgiu a vestimenta alvirubra para identificar a equipe. O primeiro título veio em 1918, o cidadino de Bagé. Mas a grande taça veio dois anos depois, o gauchão de 1920. Conquistado com duas vitórias sobre Grêmio e Uruguaiana, ambas de 1 a 0. E com gols marcados pelo mesmo jogador, Greco. Em 1938, veio o segundo título gaúcho, um campeonato em que a dupla Grenal não participou. O alvirubro de Bagé é o único time do interior que é bicampeão estadual. Feito somente superado por Grêmio e Inter. Depois dos anos 30, o Guarani ainda chegou a uma final em 1958. Atualmente, o clube disputa a divisão de acesso do gauchão e luta por uma vaga na primeira divisão do campeonato. E para quem gostou dessas lembranças dos 110 anos do Guarani de Bagé, aguarde que a gente está preparando uma reportagem sobre o clube, que deve ser veiculada no TVA Esportes da semana que vem, às 9 horas da noite de segunda-feira. E a gente fala agora de futsal. Em Cachoeirinha do Sul, um projeto social reúne crianças que buscam na prática do esporte uma nova oportunidade de trocar experiências e fazer amizades. A atividade ocorre todos os domingos no ginásio Derlizão. Detalhes você confere agora na TV Cachoeira. Diz um ditado muito popular e conhecido de todos que, atrás de uma bola, sempre vem uma criança. Você vai conhecer hoje o projeto Crack Só de Bola, onde crianças aqui de Cachoeira do Sul querem fazer um gol, não apenas no esporte, um gol na vida. Esses meninos que correm atrás da redonda, driblam as lágrimas, chutam as tristezas e marcam um gol de felicidade. O projeto social Crack Só de Bola nasceu no coração de Gilmar Dutra, ainda criança, de uma infância humilde, viu o sonho se tornar realidade em 2017. Então eu tinha um sonho assim, puxa, eu queria adotar, eu via aquelas crianças jogando na rua, de pé no chão, no coisa, eu ficava pensando assim, imagina um dia eu dou uma oportunidade para essas crianças, mas não é uma oportunidade que eu queria dar para eles, que eu não tinha nem para mim ainda. Você imagina uma coisa que eu imaginava só, estava só na imaginação minha. E hoje está acontecendo isso, então o mais feliz sou eu, as crianças eu acredito que estão felizes. A sociedade eu sei que vai ficar feliz, mas o mais feliz sou eu. Conta para a gente, Gilmar, quando que acontece o projeto, que horas que é, e o que mais, além da prática esportiva, esses jovens recebem aqui no Derlizão? Sim, é todos os domingos, a partir das 16 horas. O secretário de esporte liberou para nós, eu agradeço até o secretário, liberou a quadra para nós, para implantar esse projeto que ele viu que é um bem para a sociedade. Então ele abriu as portas, agradeço a ele também, se não, não teria onde treinar segurizado. Teria que ir para uma praça ou para um lugar aberto, mas assim dá uma estrutura muito melhor para cada criança. É todo domingo às 16 horas. Então eles vêm para cá, vão ter treinos físicos, eu tenho quatro professores estagiários, que estão estudando na UBRE, são voluntários, não ganham nada. Eles vêm sem fins lucrativos, só para poder dar a chance para dar para a segurizada, e aplicar o que eles estão estudando na escola aqui. Conversei com alguns dos garotos que me contaram que além do futebol, a amizade entre eles é muito importante. E aí Marcos, você gosta só do futebol ou tem alguma outra coisa que você gosta de participar aqui? O futebol e a amizade. Luiz, o que você acha mais legal aqui, por que você participa aqui do projeto? Conviver com os amigos aí para jogar uma bola, se divertir, melhor que ficar vagabundiando na rua. Eu vou conversar um pouco agora com o Giovanni Lara, ele que cursa Educação Física na UBRE e também presta assessoria aqui no projeto Crack Só de Bola. Giovanni, o que significa isso para você, essa experiência que você está tendo de trabalhar com esses jovens que muitas vezes não têm oportunidade da prática esportiva? É muito bom, né? A oportunidade que o vereador Gilmar deu para nós, para mim e para alguns colegas meus da Educação Física em ter essa experiência fora da sala de aula, não só o estudo teórico, a gente colocando a prática junto do que a gente está aprendendo no curso, é muito bom. Trabalhando com esse pessoal aí, que é um pessoal carente, um pessoal que precisa de um carinho, de uma fala mais carinhosa, não naquela cobrança em si, que nem é o esporte de rendimento que a gente fala, né? Mas é visando a parte social do negócio, né? Mais uma iniciativa unindo a inclusão social através do esporte. 4,8 quilômetros de corrida, mais 19,200 de bicicleta e outros 1.600 metros de corrida. Tudo isso sem descanso. Quem cruzar a linha de chegada, primeiro vence o Duatlon Noturno Porto Alegre Golden Mail, que acontece neste sábado a partir das 7 da noite. É a primeira etapa do Campeonato Estadual da modalidade, que terá ainda provas de mountain bike e mini Duatlon. Os competidores largam junto ao Monumento das Cuias, percorrem a Avenida Beira Rio e retornam até a rótula com Augusto de Carvalho. Haja fôlego. Mas fôlego não falta para Ricardo Rosa. Ele compete em uma modalidade bem parecida, o triatlon, que além de corrida e ciclismo, também tem natação. O atleta renovou o contrato com uma universidade local. Agora a UPF apoia, além dele, outros seis esportistas gaúchos. O triatleta Ricardo Rosa passou a integrar o quadro de atletas apoiados pela universidade na manhã de ontem. Ricardo, que já cursa Educação Física na UPF, passa a contar com bolsa auxílio e apoio na divulgação das competições em que for participar. Ter um apoio de empresas ou de instituições de um porte grande dá credibilidade a um atleta. Principalmente eu que busco consagrar um evento na nossa cidade, que é uma prova de triatlon que já vem acontecendo há dois anos. Dá credibilidade. Eu acho que isso é o principal de ter parcerias que realmente vão te impulsionar. A ideia da UPF, ao firmar estas parcerias, é incentivar ainda mais a prática do esporte local. Esse é o propósito da universidade, auxiliar os atletas nas mais diversas modalidades. E com muita alegria estamos recebendo o Ricardo Rosa e desejando a ele sucesso nessa empreitada agora com a marca da Universidade Passo Fundo também. Triatleta desde 2012, Ricardo compete em provas de nado, corrida e ciclismo. No momento, ele ocupa o sétimo lugar do Brasil na disputa de 25 a 29 anos no ranking mundial de Ironman, uma categoria do esporte. Agora a gente fala de uma atividade um pouquinho mais tranquila, a Bocha. Porque aqui no Rio Grande do Sul quase todo mundo conhece esse jogo que parece mais um passatempo de praia. Mas a Bocha é um esporte que na modalidade adaptada rendeu, inclusive, diversas medalhas paralímpicas. E aqui na capital, os melhores jogadores de Bocha disputaram hoje a segunda rodada do Campeonato Municipal. Aberto, aliás, na última quarta-feira com cinco partidas. E mais detalhes dessa competição, a gente conversa com o Ricardo Vieira Proença, que integra a comissão organizadora do evento. Tudo bem, Ricardo? Satisfação em te receber aqui. Boa noite. Boa noite, Clarissa. Prazer é nosso. Obrigado pelo espaço para divulgar o nosso trabalho. Estamos aqui. Como é que está a competição? Quando é que ela iniciou? Na realidade, a gente iniciou dia 5 agora, de abril. Foi a primeira etapa. O campeonato é dividido em quatro categorias. A gente começou primeiro com as categorias sênior, que são de 60 anos para mais. E ainda as categorias que a gente chama de principal, elas vão iniciar no decorrer ainda. Tem alguns congressos técnicos para defini-las. Sim. Pelos números, a gente percebe a popularidade dessa atividade aqui em Porto Alegre. No ano passado, o Campeonato Municipal teve 855 jogos. Reuniu mais de 560 atletas de 53 equipes. Esse ano, o volume é o mesmo? É. Na realidade, a nossa expectativa é sim, né? A gente tem ainda que confirmar algumas inscrições, mas a gente acredita que vai atingir um número muito próximo do que ocorreu o ano passado. E a coisa do número de jogos dá um pouco a dimensão do campeonato. Porque, na prática, ele acontece de abril a dezembro. Sim. Interrompe em julho, duas semanas em julho. Ou seja, o resultado dos vencedores é só no final desse ano que a gente vai ser. Isso, isso. E como é que se distribuem essas equipes? É por regiões, por clubes, por faixa etária? Porque é um volume muito grande de participantes. Na realidade, assim, na categoria cênica, a gente já iniciou, né? Estamos na segunda etapa, na segunda rodada. Nós tivemos divisão em canchas sintéticas e canchas naturais. Sintética é o piso, a forma do piso, né? Então, normalmente, teve 19 equipes, entidades inscritas, e na outra, 22. Eles vão jogando entre eles. E tem classificatórias, eliminatórias, até chegar, depois a gente divide em série ouro, série prata, série bronze. E assim vai. A ideia é mantê-los ativos até o final do ano. Nas imagens que a gente está vendo agora, aquela cancha ali é sintética. Aquela é sintética. É a que tu te refere. Essa é a sintética. Ah, que interessante. Então, a gente tem esse movimento na cidade. Eu acho que é uma característica muito do nosso campeonato. Ele atinge vários públicos. Vários públicos. Então, tu tem desde o clube com uma boa estrutura, por exemplo, a BB, a Sojipa, participando do campeonato, até praças de piso natural, né? Que não tem toda uma estrutura, mas, enfim, se desenvolvem a modalidade, tem muitos praticantes. Sim. E com relação à tradição da bocha, Ricardo, a gente sabe que a bocha é muito comum no interior do estado, principalmente nas regiões ali de colônia italiana. Isso. E as pessoas que praticam aqui em Porto Alegre, são pessoas iliundas do interior? O ouro, Porto Alegre também acabou aderindo a essa cultura? Na realidade, Porto Alegre como a capital, né? Sim. Obviamente, veio através dos imigrantes, mas ela se difundiu bastante e hoje ela está praticada. A gente tem 36 entidades jogando bocha no nosso campeonato. Além de algumas outras que não participam da regra mundial, jogam pela federação. Não estão com a gente, mas jogam bocha também, enfim, que é importante destacar. Então, vamos passar o serviço para quem estiver interessado. A competição está em andamento. Quem quiser acompanhar os jogos, inscrições não estão mais abertas, né, Ricardo? É só para assistir. Os grupos já estão inscritos. Já estão inscritos. Algumas, temos possibilidade de inclusão de atletas em alguns grupos. Então, se alguém que joga, de repente mudou há pouco tempo, ainda tem interesse em participar, pode procurar esses grupos. No nosso site, né, ainda com a Secretaria de Esportes, ainda, a gente está no momento de transição de governo, mas pelo site da Secretaria de Esportes, tu consegue acessar lá e ver quais são os grupos que estão participando, quem tiver interesse pode procurar lá. Bacana. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. O Plano de Jogo fica por aqui. Você assiste agora o programa Consumidor em Pauta. Amanhã eu volto, no mesmo horário, às sete da noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.